Música Fala galera do Magic Club, beleza com vocês? Adriano Taguchi pra mais uma review dessa semana, com a companhia do Fred. E aí galera, beleza? E hoje vamos falar aí do Roche, como vocês podem ver aqui, na primeira parte do vídeo também. O Roche Invoque da Mahala Ruka, do meu amigo Al Rd, que é lá de São Paulo. Beleza? Vou estar passando as especificações dele certinho pra vocês aqui. Ele tem 11 cm de altura, o pino central dele tem 2 cm de diâmetro, o encaixe de Roche dele tem 2,5 cm e a profundidade dele é de 1 cm. E a curva total 6,5 cm de diâmetro, beleza? Como vocês podem observar, ele tem uma curva reta. O pino central dele é bem baixinho, como vocês podem ver aqui, não dá pra ver, então ele é bem baixinho. Não traga o fluxo, beleza? Vou estar preparando aqui um Pure Tobacco, o FML, o FML aí, como vocês queiram. Vou fazer um pack. E aqui tá calor pra caralho, aproveitar e dar uma frescada. Não vou falar do fumo, tá? Porque tem uma review aí do Rapa já no canal. Então, se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisada lá. Roche bem tranquilo aí pra fazer. Esse Roche você vai gastar em torno aí de uns 12 a 15 gramas de fumo no máximo. Não mais que isso. Eu tô fazendo meio solto aqui, então acredito que vai umas 12 gramas de fumo. Vou dar uma ajeitada. Isso aí. Pega aqui assim, ó. Beleza? Vou colocar o papel alumínio. Quando a gente põe o papel alumínio aqui, eu vou buscar o carvão e a gente já volta ele fumando. Valeu, galera! Salve, rapaziada do Mergly Club! Voltamos aqui para as considerações finais aí do Roche. Beleza? Dá mais uma fumada. Vou tirar o abafo aqui. Como vocês viram aí no... A primeira parte da review, Roche é o Mahalo Invoke da Mahalahuca. Tá? E... Considerações. Bom, Roche de Alumínio não vai quebrar se cair, né? Todo mundo sabe isso. Pra lavar, ele é uma merda, porque Roche de Alumínio esquerda pra caralho. Tem que esperar um pouco pra tirar. Normal. E Fluxo? Fluxo excelente. Pino central bem baixo. Tem um diâmetro bom. Não trava nada. Só tive uma certa dificuldade pra estar esticando papel alumínio. Nessa parte de baixo aqui, não sei se a minha mão é defeituosa. Ela não consegue... Eu não consegui direito, assim, ter a pegada certinha. Mas estica perfeito, tá? Às vezes é um defeito mesmo meu. Se foda. Cássio vai dar as considerações dele. O que ele acha. Então. A novidade aí, pra mim, pelo menos, que eu não tinha visto ainda, é a cor dele, né? No design, o Roche eu não tinha visto ainda. E o design, né, cara? O design, diferente, diferenciado também. Ele lembra aquele Harmony, né? O Roche. Que é a cuba mais reta, né? Que fala por dentro. E fluxo bom, igual o padrão dos Roche de alumínio. Não tem muito o que falar. Ele é... Mas a estética dele, que eu achei bastante... Ficou bastante atenção, né? Bastante. Além do azul anodizado, tem várias cores aí. Agora o Alan tá lançando o Invoque de cerâmica também, tá? Ficou bem show de bola. Dá uns parabéns aí pro Alan. Pelo trabalho dele. Sensacional. Falar do setup que a gente tá usando. O Roche é o Mahalo Invoque. Carvão, três pedaços de ar de coco. Vocês podem ver. Prato Lopes Carbon. Amazon Envo Carbon. Com duas minicentrais douradas. E o vaso é uma boênia. E a mangueira é uma King Rose. Bom, não vamos se estender muito no assunto, porque o review de Roche é tranquilo. Aconselho a compra, tá? Roche muito bom aí, sensacional. Não perde nada pra nenhum outro. E dá pra você combinar com a cor do argue, né? Exatamente. Que é o bacana dele. Eu não tenho nenhum argue azul aqui, mas mesmo assim ficou show de bola. Beleza? Ficando por aqui, mais uma review. Não deixe aí de deixar aquele joinha, aquele like. Like bacana. Se inscreve no canal. Compartilha aí. Beleza? Quer deixar um abraço pra alguém? Cara, eu vou deixar um abraço. Faz tempo que eu não mando um abraço pra ele. Meu parceiro Spider Welton. Faz tempo que eu não... Menino Roots. Tá devendo uma visita aqui pra gente. Com certeza. E o Nelson irá rolar, né, Nelson? Tá precisando voltar aqui pra Maringá pra nós tomar aquela gerulada e fumar um argue. Isso aí. Grande abraço. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Valeu.